o intervalo graças a Deus graças a Deus intervalo agora vamos vamos almoçar ninguém é de fé E aí E aí ó propaganda gratuita rapaz o povo é cliente em até na hora do almoço o pessoal ora vamos ouvir vamos ouvir eu peço a Deus para me tirar essa preguiça meu Deus do céu essa vontade de comer fritura de comer hambúrguer de comer tudo que eu acho pela frente eu peço a Deus que me tire essa vontade de comer eu peço a Deus que me dê coragem também de fazer minhas caminhadas de eu andar e virar fit em nome de Jesus eu vou vencer com os poderes de Deus essa preguiça não vai me vencer não vai mesmo não vai me vencer